Música Fala galera do Marguerite Club, tudo tranquilo? Mais uma vez, eu, Nelson Firaola, com uma ilustre presença, meu amigo Rodrigo Gerrard, com imensa satisfação, trouxe a obra-prima dele para a gente ver aqui. Para quem não conhece ainda, para quem não acompanhou os outros fóruns do blog do Marguerite, até mesmo aqui no Marguerite Club, o Gerrard que produz esse Marguerite, ele que teve ideia, ele que manda fazer, ele que... Isso aqui é feito por um brasileiro, ele vai falar também, mas ele não fala inglês nem árabe, ele fala português, o cara é brasileiro, olha o que ele está fazendo para a gente. Gerrard, primeiro boa tarde para a galera, ou boa noite, bom dia, não sei que horas você está assistindo, mas por que, cara, que você resolveu fazer o seu Gerrard Ruka? Primeiro uma satisfação estar aqui com a Iraola, que veio até a Americana, o Sitzumar é aqui perto de casa, então, sempre bem-vindo aí na cidade. E eu queria dizer que a história desse Narguile aconteceu por causa de uma compra que eu não consegui fazer nos estates, eu criei o cartão, o cartão da minha mãe, internacional, e aí começou com aquele form e débito de um centavo, eu não tinha nada na conta, então a minha aprovação veio nula, veio como não, não aprovado, eu tive que, teria que fazer de novo, eu falei não, não vou fazer, entrei em contato com o mestre Ernesto, que passou todas as coordenadas de medida e a partir daí eu assumi que eu ia fazer um Narguile. Aí veio primeiramente esse Gerrard Ruka, que ficou caro, ficou muito caro por conta da quantidade que eu fiz, e aí eu falei não, não vou, na época eu dei uma desanimada, desisti, mas agora eu voltei com essa mira que é comercializável, e a ideia é fazer com que todos tenham a possibilidade de fumar um Narguile bom, de qualidade, produzido no Brasil e de entrega quase que imediata, são sete dias para produzir. O que você vai vender vai ser esse, vai ser o Samira, a princípio o Samira, pode ser que mais oferece bem a novos projetos, mas a princípio o Samira. Tem um projeto rodando aí, que ninguém está sabendo, vou falar a verdade, a exclusividade aí que eu estou falando, é o Zafira. Falar a verdade, isso foi uma piada, porque alguém errou na hora de colocar o pedido lá, falou Rodrigo, me manda um Zafira, e aí eu ainda corrigi a pessoa, falei Samira, eu gostei da ideia, que é a ideia da cópia daquele europeu, daquele Unique. Eu vou ver se eu deixo a imagem, ele me mostrou, vou ver se eu deixo a imagem do que ele está falando, e isso, desse Narguile Unique, que é mais ou menos o que ele pretende fazer no futuro. Agora eu vou falar um pouquinho do presente, cara, esteticamente falando, vocês estão vendo, ele é lindo. Ele é todo de alumínio, e é o alumínio especial, é o alumínio naval, ele não dá fungo e ele não acaba. Tanto é que para comprar, eu tive que comprar, e a pessoa que comprou, só comprou por conta, a matéria-prima, por conta de já trabalhar com a marinha, porque senão teria que ter liberação para comprar a matéria-prima, porque é um alumínio realmente que resiste a água, a temperatura e outras coisas. Pensando assim, o que a gente conhece, aí é como se fosse o ácido cirúrgico. Não é enferruja, não causa bactéria, ou seja, é perfeito para a Narguile, como ninguém pensou nisso antes. Exato. Eu até sei por quê, por causa do custo. É, o custo realmente é... Ele é um material mais caro. Comparando aqui com o meu KM, o peso dele, olha o tamanho, olha a diferença de tamanho. Ele dá o dobro de peso do meu KM. O que a gente fez aqui, Irala, foi o seguinte, a gente pegou um tarugo, as duas peças são baseadas em um tarugo. O coração num tarugo de 4 polegadas e o corpo num de 3. E aí vem usinando, coloca no CNC e aí ele vem desenhando. Vou deixar aquele link seu para a galera, para eles acompanharem toda a montagenzinha. E no futuro, se você permitir, a gente faz até um vídeo lá na usinagem para a galera ver. Vamos ficar com uma próxima oportunidade. Mas vamos falar aqui da estrutura. O Nerguiri, gente, eu vou desrosquear aqui do Gerardo Aluca. Vocês têm uma noção? É, o coração mesmo, né, cara? É, é o segredo de tudo. Nada foge do coração. Olha a espessura. Quanto tem de meninos, cara? Interno nesse tubo tem 13,5 e no, aqui então no caso é 13,5, 10 e 12. Exatamente as medidas do Rigo. Então, quer dizer, a única coisa que eu mudei do Gerardo Aluca para o Samira foi a curvatura interna, que foi o exame que eu fiz na Unicamp, o teste que eu fiz na Unicamp, para comparar o Narguiri da KM com o Samira. E aí o que a testou foi o seguinte, ele produz 3 vezes mais CO2 do que o KM com 15 ou 16% de força que o KM exerce. Quer dizer, você puxa 3 vezes mais com metade da força, nem isso, 10% da força. Mas eu me penso na bicicleta, que tem a rodinha pequena. Exato, exato, exato. Então, falando em português, para quem não entendeu nada, ele carbura muito mais com pouco esforço. Então você vai puxar a dele. Levíssima. Leve e vem muito mais fumaça. Vem muito mais a quantidade de fumaça. Você não consegue, a sua boca não permite que você puxe mais que isso, senão? Senão fica ridículo. Ele vem também com o Eba, né? Se você quiser, eu posso mandar uma haste com o Eba, mas com o Eba realmente fica... Aí fica brincadeira de criança, não tem mais... Perde a graça. Não tem graça. Aí já fica meio chato. A insufrução do Narguiri é essa. A gente não vai desmontar ele, porque a gente está fumando, claro. Mas o coração que é a peça mais importante, pensando aí fumalisticamente, é isso aqui. Nada muda. Enorme, enorme. Nada muda. Meu, fantástico. Material muito pesado. E eu acho que o segredo é esse acesso direto ao coração. Porque, queira sim, queira não, aquela haste perde. E se você coloca uma mangueira, vai direto aonde você está colhendo o... Você já tem a puxada direto? Não tem, não tem, não tem, não tem pra onde correr. É igual tomar Coca-Cola. Você pode beber direto na latinha ou com canudinho. Isso não funciona direto na latinha. Vem direto na latinha, exato. Pensando em quantidade física, vem muito mais do que passar por uma outra estrutura. Sem dúvida. Comparando, você fumando do lado de um KM, foi o que eu disse no outro vídeo que eu fiz. Eu coloco a prova a isso. Se você comprou um narguilha e Samira, levou pra casa, colocou do lado do KM, mesmo setup, não fumou, me devolve que eu te devolvo o seu dinheiro. Não tem problema. Eu tenho esse desafio aí que eu quero colocar pro pessoal. Não tem, não tem. Devolvo o dinheiro na hora. Ah, não, eu fumei e não atendeu o que eu queria. Eu devolvo o dinheiro. Não tem problema nenhum. Gente, você que quer comprar um KM, você que está juntando dinheiro pra comprar um KM, não tem necessidade de mais. Você tem um narguilha que fuma melhor que KM dentro do Brasil, feito por um brasileiro. Cara, você vai ficar famoso aí. Olha o que eu estou te falando. Já está em muitos lugares aí. Quem fala de rato já conhece o cara. E ele vai ficar mais famoso. Porque, meu, isso aqui é uma evolução pra nós narguileiros. É uma evolução, gente. No começo, quando eu comecei a produzir, a ideia não era comercializar. Eu ainda falei pro Idaola os problemas que eu tenho na área comercial de receber e-mail, responder, aquela coisa toda. A gente está aí, está vindo umas ideias novas, entendeu? Então eu acredito que no futuro a gente vai fazer alguma coisa. Já estamos conversando. A questão maior é a seguinte, agora eu peguei o negócio de gosto. Eu quero realmente comercializar. Samira vai ser o primeiro, o Zafira vai ser o segundo. E a ideia é cada vez mais mudando. Mudando o desenho, fazer uma edição limitada. Então eu fiz 20 Samira, 25 Samira, 50 Samira. E depois eu faço mais 50 Samira e assim por diante. Muito legal. Muito legal. Meu, o cara é um gênio da dinheiria. Não é? Fala a verdade. Olha o que ele produziu pra nós brasileiros. Eu fico muito feliz. É muito orgulho poder fumar um narguile produzido por brasileiros. Isso é muito bom, gente. Isso aqui é a evolução do nosso mercado. É a evolução pra quem gosta do hobby. Isso aqui é espetacular. E, gente, pelo amor de Deus, não precisa juntar dinheiro mais pra comprar a KM. Você vai ter um narguile que fumou melhor que a KM. Você que sonha em ter um Regal, é igual o Regal. Pra minha opinião, é igual o Regal. Se bobear com o EBA, fica melhor. Provavelmente o nosso vídeo vai ter uma cortada, porque vai acabar o tempo. A gente vai continuar depois. Então vamos dar o corte agora. E vocês já voltam. Voltamos, galera. Teve um pequeno corte. E a gente veio mais pra finalizar o vídeo. Eu vou deixar agora minhas considerações. Um detalhe, né, já, que a gente não falou sobre esse narguile. Ele tem uma outra válvula aqui, ó. Sim, você consegue fumar de dois. Esse é especial. Já tem que cair o carvão aqui. Aí, assim fica bom. Ele tem mais uma válvula. Você pode encaixar outra mangueira aqui, ó. Você pode falar a verdade. Se a pessoa quiser, eu posso fazer até três entradas. Até três dá pra fazer. É. Normalmente, ninguém gosta disso, viu, Regal? Assim como a gente também dá. A gente não gosta, por isso que a gente tá fumando em dois narguiles. Eles estão fumando em dois narguiles por conta disso. Então, o que quer dizer? A ideia é realmente uma entrada só. Mas pra quem gosta... Pra quem gosta, quem quer levar pra um lugar pra fumar com mais gente, não tem problema aí no caso. Cara, eu ainda tô entrando nessa realidade de nós podermos fazer... Pô, você pode até mandar fazer mais uma entrada, gente. Isso é espetacular. E eu vou deixar a minha consideração com a puxada desse narguile. Com a carburação dele. Gente, pra quem já fumou... KM, quando fumar o Samira, vai ver que ele é superior. Ele não está com Eba e parece que está com Eba. Você sente os totó, porque o Eba tira esses totózinhos, mas a puxada é muito, muito... Sem exageros. Não tô fazendo demagogia, não. É muito leve. É um narguile espetacular. Eu não vou ganhar nada com esse narguile. Mas eu quero dizer pra vocês. Se você tiver a oportunidade, compre. É um narguile que você vai ter... Olha, no mínimo, pro seu neto fumar. Esse material não estraga. Ah, calma. Esse material não estraga. Não enferruja. Meu, acho que até se bater com o martelo aqui, ele vai dar uma massadinha, mas vai continuar inteiro. Ele é muito bonito, gente. Ele é feito, assim, com uma qualidade, assim... É... Nota 100, cara. Eu não vou dar nota de 0 a 20, não. Eu vou dar nota 100. Eu recomendo com 100% de certeza que se você vai comprar, você não vai se arrepender. É um narguile pra você comprar e ter. Você vai ter o melhor narguile hoje vendido no Brasil. E vou falar mais longe, hein. Você tem o melhor narguile vendido no mundo. Você só se compara ele ao Riggle, que também, na minha opinião, é o melhor narguile que existe. O Riggle e o Gerraruca, no caso, o Samira, são espetaculares. É um narguile feito por um brasileiro. Um narguile feito do nosso jeitinho, que ficou perfeito. Quando ele começou esse projeto, eu acompanhei e falei... Putz, isso vai dar um trabalho, cacete. Deu. Deu, né, cara? Você, mais que ninguém, pode falar disso. O que eu tenho pra dizer é o seguinte, sobre o narguile. Como eu usei, dessa vez, da Samira, eu quis qualidade e não quis preço. Então, por isso, ele foi feito no tarugo maior, tal, tal, tal. Usar fila já vai ser custo-benefício. A ideia é essa, entendeu? É fazer uma coisa mais compacta, mais fina, meio que no padrão aqui do Gerraruca. Não da parte dessa parte mais grossa, mas da parte mais fina. Que eu quero, eu quero, meu sonho é chegar no narguile a 300 reais redondo. 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 Hoje eu não consigo por conta do material. A quantidade de material. Eu abri o preço, eu falei quanto eu ganho, falei o meu lucro de 30 reais. Quanto que você tem de gasto nesse narguile? Ele sai pra mim pronto, da usinagem, 420 reais. 420 reais. Pra mim, né, César? Se eu quiser comprar, ele me custa isso. Por conta dos tarugos, por conta da hora máquina, porque tem muito desbaste. Um negócio desse tamanho, eu tenho as fotos. Pra chegar nisso aqui, tem vários passes. Isso leva custo à hora máquina, que a gente fala, entendeu? Mas o próximo Zafira, que é o projeto que eu tô trabalhando já, já é a parte de custo. Aí eu já vou afundir lá, vai ser bem simples. Talvez não tenha essa outra parte de cima, tenha só a parte de baixo. E aí eu quero chegar nos 300 reais. Porque 300 reais é o custo... Você não compra nada hoje com 300 reais. Hoje você não consegue, entendeu? Mesmo o dólar, o dólar batendo a 1,50, mesmo assim, não vai conseguir comprar nada. Gente, gente, compra esse narguile se você tá guardando dinheiro. A gente tem uns projetos aí no futuro de fazer uma maneira mais fácil pra vocês comprarem. Isso vai ficar mais pra frente. Mas mesmo se você não tem condições hoje de comprar à vista, espera mais um pouquinho. Não compra ainda seu caindo. Espera mais um pouquinho. A gente tem surpresa pra você. Gerrard, muito obrigado, cara. Obrigado. Foi um prazerzaço fumar aqui o seu Samira. E muito obrigado, gente. Vocês viram. Eu provavelmente vou ficar com um desses dois aí. Eu vou fazer a minha aquisição também. Vou comprar. E minhas reviews vão ser com eles. Vocês vão ter mais parecer. Certo? Muito obrigado, galera. Muito obrigado, Gerrard. Obrigado, Raela, pelo convite. Até a próxima. Um abraço. Ficou bom, né, cara? 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 O que é isso?